O mais importante é a gente nunca perder a vontade de fazer as coisas certas. Isso aqui é uma coisa certa que nós estamos fazendo. Então, eu acho que só por isso nós vamos estar muito recompensados por Deus, pela nossa sociedade, pelos nossos amigos, pelas pessoas que não nos conhecem, que vão ver esse trabalho certamente em vários lugares do mundo. Então, que vocês nunca deixem a música em segundo plano, porque a culpa de eu hoje estar envolvido com música, com produção, disso tudo que vocês estão vendo, foi essa banda passando na minha porta, lá na cidade de Acarim. Um beijo. A respeito desse DVD, isso é uma coisa ótima, rapaz. Coisa ótima. Vai botar a nossa banda lá pra cima. Fiquei muito honrado. Pra mim foi, acho que nesses últimos tempos, a melhor coisa que podia ter me acontecido. Quando eu vejo uma orquestra sinfônica, que o cara com 80 anos, tocando aquele violino, eu me sinto jovem. Quando eu saí da banda, o gato andou comendo corda aí, no meio da cidade, que tinha me botado pra fora da banda. Mas não. Como ele me botava pra fora da banda, porque ele não manda em nada aqui. E você que me expoletou aqui, deve muito à dona Vânia, que tá aí. Porque toda vida, toda brincadeira que ela faz de Natal, manda lhe convidar pra encher meu saco. Mas eu continuo dizendo, se a banda sem você, ela não é quase nada. Eu nunca me senti tão feliz porque tá com vocês. Porque vocês expressam paz, amor, competência. Nunca deixe isso morrer. Eu só defino vocês com uma palavra. Vocês são maravilhosos. Eu, tipo, Eu, tipo, Tchau, tchau 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 Tchau